Ah, viu? Os irmãos... É, não? É, até ontem quando o Vinícius falou que ia acontecer um ensaio, pra gente poder, né, preparar tudo, eu mandei mensagem pra ele e falei, mas tu não vai estar melhor, né? A gente é creditoro. Mínimo santo, pode mentir. Mas sim, tá mentindo, é uma mentira branca, é uma mentira branca. Mas a gente é muito creditado. Muito, muito creditado. A gente é uma opção de nós comemorarmos, estamos aqui juntos pra convivar. E antes de orar com você, a gente tem alguns presentes, que é pra gente conversar atrás do... Isso, tá? Só que passa pelo posto, eu vou dar uma loira. Eu quase ganhei. A gente queria demonstrar essa cantinha que a gente tem. E você... Você pode chamar a Edna, as meninas, as meninas, as meninas... Você pode fazer isso? Acho que acaba já foi, né? Acho que é isso. E pode ser. A gente só tá chamando as crianças, porque a gente não tem pressa pra isso. Se alguém da casa for fora do Covid, não tem problema. Conversa com a gente, que a gente tem tudo. Tá ouvindo? Vai entregando. A gente vai... Vai entregando. Vamos começar, então. Vamos começar, então. Vamos começar com o Rios. Presidente, é só uma pequena demonstração da nossa gratidão. Eu preciso dizer, eu preciso dizer, eu preciso cuidar de toda a maneira como você revela Jesus quando a gente caminha em você. É uma dificuldade muito grande, a gente poder te ouvir, poder ouvir seus conselhos, ouvir você falando da palavra, poder ouvir a maneira como você é apaixonada por Jesus e como você mostra que isso é a melhor coisa que a gente vai te fazer. É muito bom caminhar a você. Obrigada. Obrigada. A gente queria ser pessoalzinho. A gente só deu isso. Obrigada. 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 A gente vai chorar. 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 Thank you. O que é isso? 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 O que é isso?